então agora que a gente já tem um entendimento de como é que se faz a tabela padrão para relacionar as síndromes com os padrões de erro a gente pode rever o processo de decodificação de um bloco linear assumindo que a gente já tem o que seria a tabela padrão determinada e aí no momento que a gente recebe uma palavra código R nós calculamos a síndrome multiplicando pela matriz cheque de paridade transposta e esse S então é o vetor de síndrome e aí eu procuro dentro da minha tabela padrão qual é a linha ou seja, qual é o cosete que tem essa síndrome e eu olho para o líder que é a primeira coluna e ele vai me indicar então o que eu estimo ser o padrão de erro e aí tendo esse padrão de erro eu simplesmente faço a soma com R para que eu possa obter a minha palavra código estimada vocês veem que se a síndrome for zero eu vou procurar justamente na primeira linha e aí o padrão de erro também é zero e aí eu vou ter que a minha estimativa é a própria palavra código recebida se a síndrome for não zero então eu vou achar algum padrão de erro que tem bit zoom e são esses bits que vão ser invertidos na palavra código recebida para gerar o meu U chapéu e aí a partir então do U chapéu que é a palavra código que eu estou estimando eu posso extrair o M por exemplo, num código sistemático eu simplesmente vou lá e extraio o M diretamente já que ele compõe o fim ou o início da palavra código agora essa nota aqui é só para dizer que se a minha estimativa é o E chapéu a minha estimativa dos erros que ocorreram no canal coincidir com o que realmente aconteceu no canal então eu corrigi o erro porque aqui é só uma maneira de representar isso notem o vetor que eu recebi se eu conseguisse perguntar para a natureza o que o canal fez com ele ele diria olha, foi a palavra código transmitida mais o erro que eu canal inseri então na hora que eu faço isso eu verifico que eu posso escrever o que seria a palavra código decodificada como sendo a palavra código transmitida mais a soma do erro que realmente aconteceu e o erro que eu estou estimando ter acontecido se esses dois forem iguais essa soma dá zero que seria a álgebra do campo de Galois GF2 e aí então basicamente eu posso concluir que o erro foi corrigido e o U estimado é igual ao U transmitido se eles forem diferentes isso pode acontecer ou seja, eu estimo um padrão de erro e ele não foi o que realmente aconteceu aí eu vou pensar que eu estou corrigindo corretamente mas na verdade eu estou decodificando com um erro que não foi detectado e aí Obrigado.